Música Gente, estamos juntos com o nosso podpai que sou eu, podfilho que é o Ale e a partir de hoje uma novidade, a gente está com uma temporada mineira a partir dessa edição Estamos aqui em Belo Horizonte, nós estamos gravando no estúdio do Bora Pra Resenha que é um podcast também muito bacana, a gentileza do Rodrigo Fuscalde que está nos recebendo aqui e o trabalho na direção de imagens do Tiago Pinheiro E pra gente abrir essa temporada mineira, a gente convidou, na minha opinião, dos maiores pilotos que esse país já viu um piloto com uma carreira muito vitoriosa, mineiro e nunca escondeu isso, sempre esteve aqui em Minas Gerais está com outros projetos de vida hoje e eu acompanhei desde o começo da carreira Tive o prazer de vê-lo chegar à Fórmula Indy e também à Fórmula 1 Eu estou falando do Cristiano da Mata Cristiano, é um prazer enorme estar falando com você, abrindo essa temporada mineira do nosso podpai, podfilho Que bom te ver, que bom te ver bem E a gente vai falar um pouquinho da sua carreira, mas eu quero começar falando do Cristiano hoje O que o Cristiano está fazendo, está com as suas bicicletas, como é que está o Cristiano? Abração, Cristiano É bom estar aqui com você e com a Leto, Théo E bom demais encontrar amigos que a gente não viajar faz tempo, né? Então, bom demais encontrar pra gente bater esse papo, por mais furado que seja Mas é gostoso é falar borracha mesmo Mas uma coisa que eu digo assim, com esporte no automobilismo eu aprendi Foi sempre treinar e me preparar, treinar e me preparar Então mesmo depois de ter abandonado o automobilismo Eu continuo com o meu hobby de treinar, que não virou hobby na verdade Virou meio que quase que vício Então eu estou sempre aí correndo, andando de bicicleta, academia Continuo muito ativo assim na minha vida esportiva Mas logicamente a vida profissional teve que mudar muito, né? Porque o tempo passa, né? A barba cresce, então... Você continua com o seu empreendimento de bicicleta, né? É a Damata Bike, não é isso? É a Damata Design, que a gente faz acessório para o ciclista de todos os tipos Mas não é meu aquilo Aquilo começou, na verdade, quando eu ainda morava nos Estados Unidos e na Europa Correndo de carro Meus irmãos começaram aquilo aqui Foi, se eu não me engano, foi... Pinta capacete eles começaram em 99, 98, não lembro exatamente Mas a parte de bike começou, foi em 2002 ou 2003, não lembro exatamente Mas aí, daí em diante, a gente já está assim... Hoje em dia a gente vende para o Brasil inteiro, todos os estados, qualquer cidade, qualquer lugar que tiver A gente tem coisa da Damata vendendo Então, assim, é uma coisa que foi longo prazo Mas hoje em dia é dos meus irmãos e logicamente eu estou... Me orgulho de estar lá E profissionalmente você só está tranquilinho Profissionalmente você não está fazendo nada Em termos de profissão Não, eu estou com meus irmãos lá Ah, você está com... Estou lá com eles, lá na Damata Então, assim, é uma coisa que é muito diferente de tudo que eu já fiz a minha vida inteira Mas hoje em dia eu comecei a mexer com eles Foi quando, logo depois do acidente em 2006 Que eu tive que ficar parado por obrigação em 2007 Em 2007 eu comecei a trabalhar com eles No dia a dia, assim, da empresa mesmo Mas em 2008 eu ainda tinha chance Porque como eu era novo Novo entre aspas Na minha cabeça era novo, 34 anos Então, eu falei assim Ah, dá para eu tentar voltar para o automobilismo aqui Porque quem sabe Mesmo que pegue uma indie Ou uma categoria de endurance, por exemplo Isso seria uma coisa que me cabia dentro do carro na idade ainda Então, mas acabou que deu aquela coisa toda de crise internacional de 2008, 2009 Então o automobilismo meio que deu uma baixa Então até mesmo para quem estava dentro do automobilismo nessa época Foi difícil de ficar E para mim que tinha voltado Depois de acidente Pancada na cabeça Aquela coisa que levanta milhões de pontos de interrogação na cabeça de quem De pessoal de equipe que talvez pudesse querer me contratar Então acabou que Foi difícil, difícil Até que chegou um ponto que eu pensei assim Ah, quer saber Aqui em BH eu estou trabalhando aqui Tá legal Assim, 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 assim Tudo bem que não é o que eu fiz a minha vida inteira O que eu treinei Que eu me aprofundei Que eu fiz Consegui fazer um nível bem legal a vida inteira Aqui está diferente Mas o negócio crescendo muito Falei, então, mas está legal também Isso é Tive que aprender uma disciplina toda nova Mas esteve bom, né? Foi bom Agora, Cristiano, já que você tocou nessa época da tua vida Você teve o acidente em 2006 em Elkhart Lake, né? Foi A gente vai passar pela Fórmula 1 ainda Você tinha sido campeão na Índia Foi para a Fórmula 1 Tinha voltado E num treino, né? Um treino Não um treino para corrida Um treino de desenvolvimento Vamos chamar assim Você acabou atropelando um servo, né? Que, para quem não sabe É um... Como se fosse um viado grande, né? É É um... Lá nos Estados Unidos eles chamam... É servo mesmo, né? É deer, né? É o que é servo É um viado grande, né? Mas o problema é que a minha sorte foi essa Que o grande é o macho Me contaram depois Falaram que eu dei sorte Dei sorte de atropelar um bicho na pista É, porque era fêmea Que a fêmea pesa 60 quilos Se fosse um macho, além de ter chifre Pesa tipo 120 É mesmo? 140, 41 Não quer dizer que eu dei sorte Agora, como é que foi? Eu me lembro muito bem Dessa época Eu acompanhei o... O Fernando Paes era seu empresário E ele que ficou com você no hospital Foi punk, né? Foi um acidente gravíssimo, né? Pois é, foi um negócio gravíssimo Mas do meu ponto de vista Eu quase nada vi, Teó Porque, assim Estava treinando Eu lembro que a gente treina E foi assim Eu treinando Eu correndo naquela época Pela Rua Esporte Eu tinha saído Tinha conseguido sair da Dale Cone Que é uma equipe bem... Bem modesta, vamos dizer assim Pra fazer a Indy Mas era o que tinha pra começar Porque o campeonato Tava passando por uma crise E tudo Eu lembro que o Dale Chegou no começo do ano Falei assim Você não quer correr comigo não? Eu falei assim Ué, vamos lá Não tem medo não Vamos lá, eu animo Corri algumas corridas Com o Dale E o pessoal da Rua Esporte Me chamou Eu falei com o Dale O Dale O pessoal da Rua Esporte Me chamou E a Rua Esporte Era uma equipe que tava subindo de nível Chegando perto da Newman Haas Que era a top do momento Na época Então eu falei assim Pô, vamos lá Eu lembro que eu fiz uma corrida Duas com a Rua Esporte Na minha segunda ou terceira corrida Eu fui segundo colocado já Aí eu pensei assim Aí fomos pra Elkart Lake Desenvolver as outras coisas Que a gente sabia que precisava Aí quer dizer Então foi assim A gente tinha acabado de chegar A segundo lugar na corrida Então foi desenvolvimento Então tava ali na Na animação máxima Do negócio todo acontecendo E E foi assim Foi Foi um acidente Coisa de Coisa de Mas eu lembro até aí Essa imagem toda positiva Aí a última coisa que eu me lembro Pra não falar que eu Do acidente todo Eu lembro da cena Do bicho atravessando assim Mais ou menos Da minha direita pra minha esquerda E eu No meio de uma curva cega Que lá em Elkart Lake A pista sobe e desce Curva cega pra todo lado E eu Logicamente Dessa curva cega Minha sorte que era Uma curva de segunda Então de segunda Naquele carro Tava 120 130 140 Alguma coisa por aí Então peguei o bicho Mas devagar Entre aspas Então Porque se tivesse sido Aqui é uma pista de alta Elkart Lake Você conhece Tem tipo Umas retas 3 ou 4 retas Que você ia chegar A 340 Então assim Então eu Dei sorte Se pode se dizer Esse termo Desse evento Mas Então acabou que Depois disso Dessa cena De eu ver o cervo Atravessando Eu não lembro De mais nada E você foi lembrar Depois quando? Pois é E depois Pessoal Mas e quando você acordou? Você lembra quando você acordou? Foi em início de agosto Você ficou mais de um mês Em coma Eu fiquei Me disseram Que foram 28 dias Em coma E depois Quando você acordou? Você lembra quando você acordou? Não lembro de nada Você não lembra? Na verdade O que acontece Depois de ter passado por tudo Você vai entendendo Como que o corpo funciona Eu acho Não sou médico Neurologista Mas o que eu acho Que aconteceu É que assim Você vai acordando aos poucos Então assim Eu estava lá 28 dias Vamos dizer Aí eu Abri o olho Fiquei de olho aberto lá Um, dois, três minutos Dormi de novo Já fora do coma Etc Mas continuei dormindo Aí no dia seguinte Eu abri o olho Acordei lá Mais Meia hora Vamos dizer Aí dormi de novo Então você vai assim Progressivamente Você vai acordando E passando mais tempo Mas nem sempre Dizem meus pais Me contam Que nem sempre As primeiras vezes Eu não conversava com ninguém Pô que legal Ele acordou 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 Mas eu estava lá Dava uma olhada assim O que está acontecendo O que não está acontecendo Sem falar nada E rapidinho Dormi de novo Então assim A hora que eu acordei Literalmente Pra valer Não lembro Não sei te dizer Primeira cena Que vem na minha cabeça Eu já estou na minha casa Quer dizer Eu saí do hospital Pego o avião De volta Do Wisconsin Pra Miami Onde eu morava E eu lembro aí De cenas Na minha casa Em Miami Com meus pais Lá com meus irmãos Minha namorada Hoje mulher Lá também comigo Então assim Eu lembro Eu vou lembrar mais de lá Aí de lá Eu lembro da gente Voltar pra BH Quando chega em BH Que começa Que no começo Na verdade Imagina Todo santo dia Cinco vezes por semana Fonodiologia E fisioterapia Uma hora de cada Assim Porque Fisioterapia Porque eu entrei no hospital Do jeito que eu sou Certo Eu entrei lá Pesando 65 Que é mais ou menos O meu peso Eu saí de lá Pesando 50 E dois medicamentos Disseram Então assim Eu perdi 13 quilos Quer dizer Eu saí do hospital Só pele e osso Praticamente Praticamente não Só pele e osso E a fisioterapia Era tudo Era o corpo inteiro De novo E fonoaudiologia Tudo pra Eu lembro Uma coisa que a fonoaudióloga Me falou no primeiro dia Falei assim Ó Sabe o que acontece Você tá com sua Nossa cabeça É uma livraria Pois é Os livros que você tem Estão todos aí Do mesmo jeito Que não teve Perda de massa Encefálica Essa coisa toda Não tive nada disso Mas só que é o seguinte Passa um furacão Aí dentro da sua livraria Então se até você Conseguir encontrar tudo Colocar tudo no lugar Não vai cair do céu não Tem que ir Um dia após o outro Após o outro Após o outro E foi indo sim Então Mas assim Quer dizer que Só questão de palavras mesmo Que você não Não Teve essa dificuldade Por exemplo A fisioterapia De movimentação E tal Foi só porque você perdeu o peso No hospital Basicamente Você ficou muito reparado Mas Funcionamento do cérebro Só Tava 100% O funcionamento do cérebro Do cérebro Tava Tava 100% Mas tava desorganizado Tava uma bagunça Generalizada Então assim Logicamente tudo Até mesmo forma de raciocínio Você pensa Que a gente Inconscientemente A gente pensa Em processos A gente sempre tem Nossos Jeitos de pensar Jeitos de reagir Jeitos de Se manifestar Qualquer coisa Mas Até isso Uma coisa que eu Lembro No hospital Também Das poucas coisas Que eu lembro no hospital Eu lembro que Quando Na verdade Tiraram A tampa da minha cabeça Pra deixar o cérebro inchar Quando o cérebro Desenchou Coloca a tampa de volta Aí eu não sei te dizer Se já tinham colocado A tampa de volta Ou não Mas Uma enfermeira Do hospital Me levava pra caminhar De vez em quando Eu não lembro De nenhuma vez Isso Mais uma vez Eu lembro dela Ela me pedir Amarra seu sapato Que na verdade Era um teste Entendeu Vamos ver se esse cara Tá sabendo amarrar o sapato Aí eu fui Amarrar meu sapato Amarrar meu sapato O que essa moça Tá querendo Eu fiquei Medindo comigo Então assim Você tem que Mais ou menos Um processo longo Você vai se reeducando De novo E uma coisa que eu lembro Que é a coisa mais louca De todas Como o nosso Como o nosso corpo Nos previne de tudo Eu lembro Eu começando assim Na fisioterapia Fonoaudiologia Era no mesmo lugar Obviamente Com dois profissionais diferentes Eu lembro Eu começando assim Comecei lá uma semana Duas semanas Aí no final da segunda semana Eu lembro de eu pensar assim Cara Olha como nosso corpo Nos protege Quando eu cheguei aqui Duas semanas atrás Eu achei que eu tava zero Achei que eu tava zero Achei que eu tava 100% Agora sim Eu tô 100% Aí Passou um tempo Passou um mês Imagina Quando eu cheguei aqui Tinha duas semanas Que eu tava aqui Eu tava pensando Que eu tava achando Que eu tava zero Olha como que eu Como que eu sou bobo Como que eu tava zero Como pode Aí E é isso E foi assim Acontecendo Mas inúmeras vezes Só que depois que Eu Com mais ou menos Não lembro se foi Mais ou menos Seis meses Aproximadamente Eu lembro que a fonoaudióloga Falou assim Eu acho que tá tudo legal aqui Dentro da parte Que dá pra gente Ajudar o cérebro A se reorganizar tudo Agora Daqui pra frente É só Dia após dia Viver a vida E fazer tudo Que tem que ser feito E viver Experiências E tudo Porque 100% Não dá pra falar Que tá tudo 100% Porque Quantos tipos De experiências Diferentes Que a gente pode passar Aqui dentro De uma sala De fonoaudiologia Então Eu lembro que ela pediu Pra fazer um teste Assim Assim Com Especialista Negócio de QI Negócio de não sei o que Certo E foi tudo assim E deu tudo legal Tudo legal pra caramba E Falei assim Não Beleza Agora Ela falou Então agora Você tá dispensado Aqui Você Você vai viver Sua vida Aqui Que no meu trabalho Tá feito O que eu posso fazer O que eu posso te ajudar Tá feito Mas Teve Depois disso Depois que você terminou Com a fonoaudióloga A fisioterapia Em alguma situação Tipo Correndo Porque você ainda Tentou Você chegou a correr Na truck Depois Cheguei a truck Na categoria americana Durante a corrida Você sentiu alguma coisa Nossa Diferente Sabe Algum resquício ainda Do que você sofreu Ou não É uma coisa Que é difícil de falar Porque vem mais ou menos Para aquele Que eu tava falando Que como você pensa Na minha segunda semana Eu achei que eu tava zero Eu lembro Quando eu voltei A guiar A primeira vez Que coisa que eu guiei Eu fui num kart Lembro que foi O acidente foi Agosto de 2006 2007 Por Ordens médicas Eu era proibido De pegar em qualquer coisa Certo Qualquer coisa De automobilismo Qualquer Não podia fazer nada Nem kart Nem nada 2008 Eu comecei de novo E pior Em 2007 Até Fevereiro Março Mais ou menos Nem minha bike Eu podia pegar Nem na bike Eu podia Eu falei assim Amigo Libera aí Porque Eu não Bom Por tudo que você passou Você cai de novo As vezes Você dá um encostãozinho Com a sua cabeça Em algum outro lugar Pode ser uma coisa Fatal Então É prudente A gente esperar Consolidar E tudo solidificar Da maneira que tem que ser Que só o tempo vai trazer Então espera Então espera aí Eu falei assim Estou precisando disso não Já estou zero aqui Imagina Não sabe como que eu estou Pergunta lá pra mim Fona audióloga Pra saber o tanto que eu estou zero Resumindo aí Aí você foi pro kart Primeira vez que eu andei de kart Eu pensei É bicho Isso aqui Deixa comigo Isso aqui Eu lembro como faz isso aqui direitinho E eu lembro que muita coisa que tinha Uma coisa que eu ficava tenso No momento Que assim Automobilismo tem muito de coisa de memória Porque é volta após volta Após volta Após volta Após volta Você está dando Não sei quantas mil voltas Naquele mesmo circuito E você vai refinando A cada volta E logicamente O carro vai mudando A pista vai mudando Pneu desgastando Combustível Descendo de nível Então assim Então E ele na Você vai pensando assim Próxima Naquela volta Por exemplo Você entrou na curva 1 ali Pô entrei na curva 1 Assim na última volta Eu entrei nessa velocidade aqui Saiu um pouquinho Mais de frente ali no meio Então eu tive que demorar Mais a devolver O acelerador Então Essa próxima volta Eu vou entrar Pelo mais devagar Para eu devolver antes Certo Eu lembro que eu ficava assim E o pessoal falando Que eu estava em memória Assim, assim, assim Eu ficava pensando nisso demais Bicho Porque agora O negócio de memória Para o automobilismo Vai ser o último teste final Então assim E isso é cada curva Tipo assim Aqui eu freiei na placa do 100 Mas eu vi que foi um pouquinho longe Eu acho que passa a placa do 100 freio Se não Se passa a placa do 100 freio Na próxima volta Você passou Mais um pouquinho Além da do 100 Então você vai Você vai lapidando Sintonia FI no negócio A cada volta Então eu pensei Nossa, agora Isso aqui vai ser duro Mas aí eu lembro Que eu guiei o carro E falei assim Tá, beleza Mas Quando eu voltei Eu lembro que Primeiro teste de carro De corrida De verdade Que eu fiz Foi com Com o Bob Stalin Uma equipe Que era na época Do Grandin Lá nos Estados Unidos Corri o John Fogarty E o Alex Gunny Que tinham sido campeões Da temporada Aí o Bob Stalin Me chamou pra guiar Lá Eu falei assim Pô, aqui pra mim Tá tudo perfeito Porque imagina Os caras Equipe campeã Do Da Grandin E assim E corrida de endurance Quer dizer Endurance Eu tô aqui com meus 34, 35 anos Na época 35 anos na época Já Pô, tô Corrida de endurance 35 anos Eu sou jovem Tá fácil Então eu acho Que vai encaixar Tudo perfeito Aí eu lembro Que o Bob Me chamou pra esse teste E eu testei lá Junto com o Alex Gunny No mesmo dia Eu lembro que ele andou Depois eu andei no carro Aí Eu lembro que a gente Acabou que Virou um tempo Muito parecido Pra falar a verdade Eu virei até um pouquinho Mais rápido Mas Politicamente correto Eu sei que eu não sou muito Mas eu talvez não devia Mas Mas Foi lá Eu falei Pô, legal Pensei comigo mesmo Pô Tô bem Esse negócio aqui Então, bom Campeão da categoria Andou aqui Eu virei Décimozinho Dois aqui Mais rápido Tá legal, né Então E ele me propôs Esse negócio Pra continuar Fazer a temporada De 2008 E continuar A temporada De 2008 Com o Jimmy Vassar De dupla E o Jimmy Vassar É um cara Que sempre foi Meu amigão Sempre foi brother E ele falou Pô, imagina isso aí A gente dupla E com o Bob E tal Só que aí A gente fez a primeira Não foi a primeira corrida Do ano Que a gente ia começar Mais ou menos Na quarta Ou quinta etapa Que era assim Que eu tivesse liberado Pra voltar a dirigir Que os médicos Me deixariam dirigir de novo Então assim Que eu ganhei Esse sinal verde Eu comecei E foi a primeira etapa Primeira etapa Que eu corri Foi Laguna Seca Que era a quarta Ou quinta etapa Só que aí depois O negócio de crise Não sei o que O patrocinador Que entrar Tira o pé E tal E acabou que eu fiz Só essa corrida Certo E foi bem na corrida? E a corrida Olha só uma coisa Que aconteceu Olha como a coisa Toda se rodeia Eu no meio da corrida Tô lá na corrida Larguei a corrida Fomos lá Legal na corrida Assim O Jimmy Vassar Largou Eu peguei o carro E o pessoal Tentou uma coisa De estratégia diferente Me colocou Na liderança Certo Mas eu ainda ia ter Que parar no boxe E tal Então eu ia perder A liderança De qualquer forma Mas a gente Tava bem Para chegar entre os cinco Entre os seis primeiros Para a primeira corrida Que não ia ser nada mal Mas eu lembro Que numa bandeira amarela A gente lá mais Para trás da fila Já na bandeira amarela Do Grandin Aquele carro fechado Protótipo fechado Lá tentando esquentar o pneu E a bandeira amarela Demorou 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 Eu lembro que no final Da Tipo demorou Sei lá Uns três Quatro voltas Lá para a quarta volta Começou a me dar Um enjôo É mesmo Mas um enjôo Mas um enjôo Eu falei assim Bicho De querer vomitar De vomitar Eu falei assim Eu estou lá Esquentando o pneu Tentando deixar o pneu quente Pneu de trás quente Pneu da frente quente Freio acelera Freio acelera Vendo de um lado Para o outro Zig zaga e tal E eu disse Bicho Mas o que está acontecendo Aqui comigo agora Velho Mas que estou embrulhado Aqui Estou um negócio Que coisa ruim Isso E de repente Dentro do capacete Dentro do capacete Aí eu Quando chamei isso Eu falei assim Bicho Minha cabeça Eu falei assim Porra Eu tive esse negócio Na cabeça aí Agora vomitando Dentro do carro O que está acontecendo Comigo Vou Chamei o box Eu falei assim Tenho que parar aqui Porque Meu corpo está me dando sinal Aqui que Parei lá Falei Está tudo beleza O carro está andando E tal Mas bicho Passei mal Vomitei dentro do capacete Nunca fiz isso Na minha vida inteira O que está acontecendo Aí parei lá Desci do carro Pensei Bicho Esse negócio não é mais para mim Não vou chutar o balde Essa porra Não quero correr mais Não Deixa Porque Para ficar nesse perrengue De ficar passando mal Dentro do carro Para Mas você acha que você Pode ser Porque você ficou Meio ansioso Não Aí olha só Depois Eu vim saber O próprio Alex Garni E o John Fogast Que eram da equipe também Vieram falar comigo Quando acabou a corrida Eles vieram falar comigo assim Oh Você não sabe não Isso que aconteceu com você aí Já aconteceu comigo também É meio que normal Sabe o que acontece Durante a bandeira amarela É tanto Monóxido de carbono Ali dentro Aí o escapamento E você está lá mais atrás Você está lá dentro Mais lá atrás Então você enjoa mesmo Bicho Não acho que é nada com você não Porque Já aconteceu comigo Já aconteceu com o John Já aconteceu assim Eu falei assim Porra bicho Que coisa Mas Na hora Não é possível Porque o cinema O filme que passa Na sua cabeça toda Lá na hora Você fala assim Está louco E depois dessa corrida Você ainda fez outras Nos Estados Unidos Pois é Só que depois dessa corrida Teve a crise Teve a crise Mas no final do ano Eu lembro Eu lembro que O Andrew Bordino Que tem aquela equipe AIM Que ganhou corrida também A equipe Da frente Me chamou para fazer Uma corrida também Que era As mil milhas De Salt Lake City Inclusive o Rafa Matos Ganhou essa corrida Eu lembro que eu fui para lá E no final das contas A corrida não foi nada bom Foi Tive problema com o carro A gente não conseguiu Fazer nada demais E Mas Fiz a corrida E estava assim Virava mais ou menos Ali o que O que tinha que virar E tal Mas Hoje quando eu olho Para trás Eu fico pensando Eu achava que eu estava zero Igual eu pensava Na fisioterapia Entendeu No começo E assim Mesma coisa depois Nos anos seguintes Todos Isso foi ainda um tempo Porque Para Quando você chega No automobilismo Que é uma coisa que Eu Na minha cabeça Na minha vida toda Eu estive num nível Sim Muito refinado Sintonia fina Da fina Da fina Você era um piloto Muito rápido E era um piloto Tinha uma qualidade De desenvolver carro Acertar carro Então assim Então eu tinha na minha cabeça Sim Eu sabia assim No automobilismo Para eu conseguir me medir Se eu fiquei 100% Do que eu era antes Para eu pensar assim Eu tenho que conseguir Fazer o automobilismo Na época Na época Você estava com todo Trauma assim Com o negócio Eu tenho que conseguir Fazer o automobilismo Igual eu fazia anteriormente Mas Mas o negócio Que eu tinha Uma A minha cabeça O meu corpo Tudo era Ultra mega refinado Porque era uma coisa Que eu tinha feito ali A minha vida inteira Então No final das contas Com o tanto de prática Que eu tive Que eu tive oportunidade De fazer Eu não sei se eu consegui Chegar aquilo Mas Alguma coisa por perto Eu acho que eu devo ter chegado Mas naquele nível de refinamento Do refinamento Da sintonia fina De catapelo no ovo Isso Isso com certeza Eu não cheguei O Cristiano E quando chegou o momento De falar assim Não Parei Não vou mais Andar de carro Como é que foi isso Na sua cabeça Como é que foi você E agora O que você pensou Na hora que você falou Parei Você chegou lá pro teu pai Principalmente teu pai Que te acompanhou Uma carreira inteira E falou Toninho Parei Foi uma coisa Que veio uma notícia Meio Eu cheguei a essa conclusão Porque eu já vinha Meio que É quer dizer Aí 2000 Isso foi em 2008 Que eu contei esse caso Em 2009 Com a crise Etc No automobilismo Eu não fiz nada Fiquei trabalhando aqui Na da mata normal Aí eu pensei assim Pô Sabe aqui tá Aí uma pessoa Foi lá e te chamou Pra andar de caminhão Não é uma coisa mais legal Do mundo aqui Que eu tô acostumado Mas é legal Eu comecei a conseguir Ver a vida Do lado do business Da vida Tem um desafio também Tem uma coisa toda É tudo muito mais lento É tudo muito mais Mais medido Tudo mais De uma forma ou de outra É parecidíssimo A coisa de desenvolvimento De melhora De refinar aqui Ou ali Ou cortar O custo Ou adicionar um valor Aqui ou ali Então é coisa que é legal Também E é parecido Mais ou menos Quer dizer Na prática Mudando os termos É a mesma coisa Mas São outros Outro material Que você tá usando Então isso foi legal Eu fiquei assim Aqui Aí no final de 2010 Me chamaram pra correr de caminhão É Eu fui lá E dei o nome dele Lá na Você Fui eu que indiquei ele Pra correr de caminhão O pessoal não tava Em 2009 Você andou em 2009 Aí depois Você correu Eles me chamaram Pra treinar em 2009 A Iveco é uma marca Era uma equipe Que tava Era um caminhão lento Era um caminhão Em desenvolvimento ainda Porque a Iveco Iveco sempre foi o caminhão Mais lento da categoria E aí a Iveco A Iveco resolveu Falou assim Vamos fazer uma equipe agora De fábrica Boa Mas era um caminhão Em desenvolvimento Era um caminhão mais pesado Um motor mais difícil Eu me lembro direitinho E eu falei Ah Pô Tem um Cristiano da Mata Aí Ele fez um teste em Curitiba Não foi lá Foi lá Foi lá Foi em Brasília Foi em Brasília Em Brasília Logo depois da última corrida Da última etapa de 2009 É verdade Aí na segunda Eu testei em Brasília Você fez um outro teste em Curitiba Mas foi um teste meio coletivo Foi depois Foi coletivo Que eu fiz em Curitiba depois Foi antes da temporada É verdade Mas eu lembro Que quando eles me chamaram Eu falei assim Cara Eu animo Mas eu nunca dirijo Nem caminhonete na minha vida Como que eu vou dirigir um caminhão Os caras Não vem aqui e testa Pra você achar legal Pra você anda Falei assim Então pode Separar meu lugar aí Que eu Vou testar esse caminhão Eu fui Testei o caminhão E andando no caminhão Falei assim Pô Legal isso aqui É Um carro de corrida Sim É a mesma coisa Que eu tô conhecendo Um pouco mais lento Reação mais lenta Tudo em termos de reação E de tudo assim É aquele negócio Que como é tudo mais lento Tudo devagar acontece Então é mais ou menos Meio que limitado por baixo também Pelo que você consegue fazer Como piloto elegido Sim Mas é legal pra caramba Também É um carro de corrida E eu naquela época Falei assim Cara, eu tô querendo isso aqui mesmo Carro de corrida Grande, pequeno De cabeça pra baixo De cabeça pra cima Eu tô querendo acelerar Então Vamos lá nesse caminhão Que eu acho legal E fiz o caminhão Em 2010 Em 2011 Eu tive a oportunidade De correr Na América Alemã Series Aí Eu lembro que foi O Gentilose O Paul Gentilose Me chamou pra equipe dele Eu fiz a primeira corrida A segunda corrida E era assim Primeira corrida Sempre a Cibre Em 12 horas Aí depois a Cibre Em 12 horas Tinha Long Beach Que era já em Cibre Cibre em 12 horas Geralmente era o último Final de semana Ou De Último final de semana De janeiro Ou O primeiro de fevereiro Depois Depois começava Não era o último de fevereiro Não lembro exatamente Mas era o Cibre No começo do ano Depois era o Long Beach Que era a segunda etapa Que já é abril Depois tinha Rockingham Que era Já Em Junho Quer dizer Na primeira metade do ano Tinha só 3 Etapas Das 12 Aí até pensei assim Vou ficar morando aqui em BH Primeira metade do ano Na segunda metade do ano Que tem mais ou menos 2 corridas por mês Eu mudo lá para os Estados Unidos Alugo uma casa lá E fico por lá Porque vai dar tudo certo Desse jeito Se não É que eu já estava trabalhando Na da mata Então não posso faltar tantos dias Assim O meu irmão aí Desse jeito vou ter que te mandar embora Se bater o ponto aí Por favor Então planejei isso Só que passou Cibre em Long Beach Foi a Rockingham E até então Chego nessa pasta Primeira metade do campeonato Primeira metade do ano Quer dizer Três etapas do campeonato Na primeira metade do ano E o Gentilose Não tinha me pagado Nem o janeiro ainda Eu falei Isso é E eu pagando Vou de BH Para corrida Onde é que seja E volta Tem treino em Cibre Vai lá Pega O Cristiano Pega o bolo Dinheiro Pega Vai Pega o carro Vai treino Volta Aí chegou Mineiro Você sabe como que é Então Chegou Uma vez Foi para Cibre Foi para Long Beach Foi no Zé Aí chegou Cheguei lá Falei assim Pô Pois é A gente está aqui Estamos em junho já Então Olha só Em junho A gente combinou Assim 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 Olhei lá Na minha conta Não tem nada lá ainda não Pois é Que assim Lógico Ele é um cara profissional Do ramo Pelo que eu vinha saber depois Então ele falou Mas está assim Depois eu vou chegar lá Que vai acontecer assim Digital está lá Só que ele foi enrolando Desse jeito Quando chegou em junho Na verdade Eu falei com ele Pô O negócio é o seguinte Vai ter essa corrida agora próxima Só que eu O fato é Se o dinheiro não estiver lá Na minha conta Sexta-feira Veio Chama outro cara aí Porque Não dá para ficar assim não Veio Aí ele foi Dinheiro sexta-feira Não estava lá Eu virei a página Ela já tinha morando Ela já tinha morado com ela Nos Estados Unidos E tal Eu falei Ué Beleza Vamos lá Então Porque agora Eu estou com esse negócio De viagem aqui Corre aqui Viagem ali Treino ali Mas estou trabalhando aí Primeira metade do ano Já tinha combinado com ela De morar em BH Segunda metade do ano Quando a gente moraria Em algum lugar nos Estados Unidos E tal E estava tudo definido Ela me ligou e falou isso Então quer dizer Acabou isso Em 2000 Só que ainda Veio filho na sequência Eu acho que isso Deu uma Super abafada No negócio todo Para mim Na cabeça Deu uma mudada De página total Quer dizer A vida mudou Tudo de uma hora para outra De uma hora para outra Não Mas de um ano para outra Agora não estou preocupado com isso Porque agora eu comecei a ver Que o filho em casa Você está lá todo dia Vendo o cara crescer Cada dia Comer Chupeta Fralda Não sei o que Então assim Acabou que eu Isso me distraiu De certa forma Que eu não senti tanta Tanta falta assim Do automobilismo Na hora Na hora Não senti Logicamente depois que passa um tempo Você fala assim Pô mas aquilo é legal né Eu sabia fazer aquele negócio direito Então Talvez Será que eu não devia ter tentado mais Mas Do jeito que a situação toda ocorreu Tudo certo Deixa para lá Que foi bom do jeito que foi Então Hoje em dia Obviamente Com A minha visão de um cara de 49 anos Que é muito diferente Da minha visão de um cara de 30 35 Mesmo de 40 Eu Falei Pô mas eu posso voltar Cara Posso ganhar muita coisa ainda nisso Eu consigo fazer muita coisa aqui ainda Acho que dá para fazer muita coisa aqui Mas hoje em dia Eu olho para trás E olho assim Bicho Foi Ganhei coisa legal para caramba Fiz coisa para caramba E outra coisa que eu nunca tinha conseguido enxergar até Talvez dois Três anos atrás Tive uma carreira curta demais Então imagina Eu corri de Comecei a correr de kart Em 1990 Com 16 anos E tive meu acidente Em 2006 Com 33 anos de idade Quer dizer Eu tive uma carreira curtíssima 16 anos Então assim E tudo que eu consegui ganhar nesse tempo Nesse espaço de tempo Eu olho Obviamente Volto a dizer A visão de um cara de 50 Não De 49 anos Sim Cara Eu mandei bem aqui Eu estou satisfeito Eu posso pôr a cabeça no travesseiro E dormir Com certeza Tranquilo assim Porque Com certeza Fiz bastante Queria ter feito mais Queria Mas do jeito que a coisa se desenrolou Não deu Com certeza E não deu Então está bom assim Sou satisfeito Sim Mas Se eu falar que eu Até hoje De vez em quando Eu sonho com eu treinando Testando um carro O cara chega e diz Pô, esse é o meu tecedor aí Foi melhor, foi pior Eu sonho com isso até hoje Então às vezes eu acordo E digo Bicho Está ficando louco da cabeça Olha o que eu estava sonhando Negócio que já passou Mas é que eu gostava tanto Era um negócio tão legal Negócio tão envolvente Que eu vivia o negócio Dia a dia Cada hora Cada segundo do negócio Então Até hoje acontece isso comigo De vez em quando Mas Depois que você parou Quando nasceu seu filho e tal Você ainda Voltou Tentou voltar para a track Não voltou? Um tempo ou não? Não, não Depois que ele nasceu não Ele nasceu em que ano? Ele nasceu Foi final de 2010 No final de 2011 Desculpa Ah tá Final de 11 Eu acho que a track foi em 2010 Foi em 2010 O último ano O último ano foi em 2010 Um pedaço de 2010 É Agora Cristiano Você teve Naquela época Era normal As equipes Contratarem pilotos Mas já tinha muita gente pagando E você chegou na Fórmula 1 Depois do título na Fórmula Indy Você chegou na equipe Toyota Contratado Contratão Como é que foi essa passagem pela Fórmula 1 E por que que não Teve uma sequência? Porque foi um negócio que foi assim Na verdade Hoje em dia Com a visão De longo prazo De um cara de 49 anos de idade É bem mais fácil Entender as coisas Eu olho para trás e vejo Em 2002 Que eu fui campeão Da Indy Fórmula Mundial Não sei como chamar A gente é uma Fórmula Mundial Mas hoje eu chamo tudo de Indy É tudo de Indy Na Indy Então eu tinha sido campeão lá Mas eu tinha sido campeão De uma forma assim Eu tinha dominado o campeonato De 2002 Então eu tinha ganhado o campeonato De uma forma que ninguém ganhava Há muito tempo Então eu estava Eu lá Na minha pele lá Eu lembro quando apareceu a oportunidade O pessoal da Toyota Fazia o motor Para o meu carro de 2002 Que foi campeão E foi Nota Nota 10 Praticamente Sim Não posso dizer nota 10 Porque Foi o primeiro título da Toyota Foi o primeiro título da Toyota Da história da Toyota No automobilismo Então assim Então Foi um título que Logicamente Para mim valeu demais O maior título da minha carreira Mercado americano Que eles vendem carro Para caramba Para a Toyota também Foi um título importantíssimo E eu tenho relacionamento legal Para caramba Com os caras até hoje Dos Estados Unidos principalmente Do Japão também Óbvio Mas Então assim Mas eu lembro que Foi importante demais Eu lembro que Eles estavam começando Começaram na Fórmula 1 em 2002 Foi a primeira temporada Deles em 2002 Quando eu Dominei o campeonato da Indy Em 2002 Chegou no final do ano Final do ano não Foi mais ou menos No meio da temporada Eles falaram assim Pô Você não quer vir aqui Testar na Fórmula 1 Não Porque a gente está Com isso aqui Começando a equipe E tal E a gente está indo Começo de equipe Então tem muita coisa Para ser feita Então se não acha legal Eu pensei assim Pô Estou aqui na Newman Haas Na Indy Que é uma das equipes top Quer dizer É igual chegar na Fórmula 1 E sentar na Na Ferrari Ou na Mercedes Sim Na Red Bull Na Fórmula Indy Naquela oportunidade A gente tinha Penske, Newman Haas E Chip Ganassi É Tinha a Andretti Também Que era green Que era green Também Tinha Mas estava entre os top 3 E eu pensei comigo mesmo Cara Eu vou fazer o que na Fórmula 1 Eu estou aqui na Newman Haas O que eu vou fazer na Fórmula 1 Ficar lá na Toyota No primeiro ano dela Quer dizer Vou chegar lá no segundo ano da Toyota O que eu vou fazer lá Só que ao mesmo tempo Começou a aparecer Aquele boato todo Que eu não sabia Se continuaria a Indy No ano que vem Negócio de Um dono querendo puxar Para um lado Solvar Outro dono querendo puxar Para o outro lado Misto E aquela briga Aquele negócio Todo mundo falou assim Chegou uma hora Que o pessoal falou assim Sabe o que aconteceu Agora aqui nos Estados Unidos Para a Indy Para 2003 Todas as montadoras Disseram que não vão Participar Do campeonato A montadora Que era a Toyota A Honda E a Mercedes também Toyota, Honda, Mercedes e Ford A Mercedes tinha saído Eu acho Acho que a Mercedes tinha saído Mas era Quer dizer A Toyota, Honda e a Ford Não vão continuar Aí eu pensei comigo mesmo Cara Eu queria ficar aqui Porque Trocar Newman Haas Para a Toyota No segundo ano De Fórmula 1 Eu não sei se eu troco Porque eu sabia O tanto que era complicado Chegar Sentar em uma equipe Como eu sentei Em uma equipe top Em uma categoria top De automobilismo mundial Aí eu pensei Ah Mas quando chegou isso Que não vai ter Montadora nenhuma envolvida Aí começa a pegar Parte de custo Da categoria Será que a categoria Vai existir? Será que vai ter mesmo Corrida aqui Ou será que Acabou tudo? Eu lembro que eu cheguei Nesse ponto Eu lembro que eu Conversei com meu pai Conversei com meu pai Pedi a opinião dele De 200 mil pessoas E a opinião generalizada Que todo mundo me falou Foi Sabe o que é o negócio Que eu vejo agora? Realmente essa situação Que era o que eu tinha Pensado também A minha situação lá Era Não tem por que mudar Mas chegou num ponto Que o pessoal começou A levantar a questão Se teria a categoria No ano seguinte Ou não Então às vezes Eu vou ficar nessa categoria Aqui porque eu estou Na equipe boa Tudo excelente aqui Mas vai que ano que vem A categoria nem existe mais Eu pensei assim É melhor Vou lá com a Toyota Porque tudo bem Não é o que eu quero 100% agora Não, mas Fórmula 1 não é, Theo? Então Fórmula 1 Por mais que seja qualquer coisa Na cabeça do piloto Fórmula 1 é Fórmula 1, cara Então Falei assim Pô Estou querendo pensar E você foi pra Europa Antes da Indy Lights Da Indy Na 3000 Pra chegar na Fórmula 1, né? Pra chegar na Fórmula 1 Então assim Dei uma volta diferente Mas Consegui chegar lá De uma forma ou de outra Então falei assim Pô, lógico Eu vou ficar aqui nesse negócio Trocar um Um incerto por um certo Não, vou no certo, óbvio Porque aqui eu sei Que vai ter corrida Fórmula 1 Não vai ter nada diferente Tudo bem Não vou estar na Newman Haas Da Fórmula 1? Não, mas Vou estar em uma equipe boa ali Que Com Com muito projeto de futuro Que a Toyota Obviamente Uma fábrica De carro Talvez a maior do mundo, né? Então assim Então Não vou O que quer dizer? Dinheiro pra investir Pra correr atrás e tal Não vai faltar Então assim E os japoneses Pelo que eu tinha conhecido até então Os caras correm atrás Os caras tem o metodismo O esquema deles O jeito de pensar e de fazer Assim e assim Mas funciona Então eu falei assim É, eu vou Estou com esses caras aqui Então fui pra lá Mas No final das contas O primeiro ano Foi até legal Principalmente pensando Pelo pouco tempo de treino Que tinha E eu pensei assim Pô Mas Naquele ano Principalmente 2003 e 2004 Como é classificação Na sexta-feira Era só uma volta, né? Sim Então tinha uma hora e meia De treino Na sexta-feira Sexta-feira de manhã Aí sexta-feira à tarde Tinha uma volta Aí tinha mais Não lembro se uma hora e quinze Ou quarenta e cinco Acho que era uma hora e quinze No sábado de manhã E uma volta Na classificação Então assim Mesmo E das vinte corridas Dezoito corridas Não lembro exatamente O número que era Eu conhecia Três ou quatro circuitos Eu falei assim Nossa, isso aqui vai ser Isso aqui vai ser Casca grossa, né? Porque imagina Vou chegar lá Tem uma hora e meia Pra prender a pista Pra prender a pista E acertar o carro E tal, tal, tal Depois eu tenho uma volta Na sexta-tarde Depois mais Uma hora e quinze Sábado de manhã Sábado de manhã E uma volta No sábado da tarde De classificação Não vai ter jeito Mas é o jeito Que tem que ser Eu consegui mais ou menos Me modular Aquilo Eu lembro que Todas as corridas Eu pensava assim Depois de todas as corridas Eu ficava pensando assim Pô, quando eu classifiquei Aqui nessa pista Antes de largar Eu tava achando Que eu tava conhecendo A pista bem já, né? Depois de dar a corrida Fazer uma corrida inteira ali Agora eu tô refinado Quer dizer, eu pensava assim Ano que vem Eu vou arrebentar Ano que vem Esse negócio Eu vou estar bem Com minha sintonia fina Toda feita Tudo bem mais refinado Tudo mais limpo Vai ser bem mais legal Só que aí eu aprendi O negócio que tem na Fórmula 1 Na Fórmula 1 O regulamento é tão aberto Que o cara tem mais ou menos Colocando de uma maneira geral As equipes tem mais ou menos Uma, vamos dizer Uma caixa Um caixote assim Tem que construir um carro Que tem que encaixar Dentro daquele caixote De altura de asas Obviamente tem as medidas Das asas dianteiras Das asas traseiras E tudo mais Mas o carro tem aquelas medidas E você pode Ali você pode inventar O que quiser Por isso que tem O custo astronômico E tem o desenvolvimento Aerodinâmico e tal E eu lembro Quando chegou O carro de 2004 Que eu pensei Pô 2004 E a gente conseguiu Deixar nesse jeito aqui Só de eu conhecer As pistas Igual eu conheço agora Eu já vou dar Um passo grande Para a frente Só que o carro Foi muito pior Que o de 2003 Mas bem pior O carro de 2004 Virou pior Que o carro de 2003 Nosso inicialmente E o carro Que tinha sido contratado Para fazer o carro Não podia admitir isso Porque o cara Foi contratado Logicamente Com salário legal E o cara O cara estava sentindo Aí depois Depois que eu passei Por tudo Que eu fico vendo Olhando para trás Na visão de um cara De 49 anos Eu chegava no boxe E falava assim Pô Na minha cabeça O que eu pensava Eu estou aqui Eu sou piloto Eu tenho que ajudar A equipe A Toyota A desenvolver o carro O mais rápido possível Para a gente conseguir Ir para a frente O mais rápido possível Então eu falava assim Pô Essa asa nova Por exemplo Essa asa nova Não achei que mudou Muita coisa Talvez tenha até melhorado Um pouco ali Naquela curva de baixa Mas Piorou em freada Piorou na de alta Piorou assim Assim Aí fazia outra coisa E esse triângulo traseiro A suspensão traseira nova O que você achou? E tudo que Tudo que se colocava no carro Era tudo Igual ou pior E eu obviamente Na minha cabeça Eu estou aqui Para ajudar a equipe A gente tem que evoluir Mas eu depois Eu fiquei pensando Imagina o cara Que estava ali Projetando tudo aquilo Igual um dia Eu sonhei em conseguir Chegar naquela equipe O cara da engenharia também Sonhou em conseguir Chegar ali E o cara está ganhando Uma grana legal Para estar ali Está fazendo um emprego Dos sonhos dele E eu estou aqui falando Que A porra do triângulo traseiro Da suspensão Que ele fez Está ruim E a asa dianteira Que ele fez Está ruim Então Eu estou E eu falava Não falava que está ruim Falei bicho Olha aqui Não melhora aqui Não melhora aqui Eu mostrava mais Estatisticamente Porque é o jeito que eu Aprendi que o japonês Gosta de trabalhar Então mostrava tudo aqui Tudo metodicamente Onde Por que Sim Por que não Porque Melhor Porque pior E Mas depois Que eu fui pensar Depois Agora Cinco anos atrás Quando eu já estava Com Passou De passar dos 40 Eu pensei Pessoal cara O cara devia se sentir agredido Então obviamente Foram Acabaram que Começaram a falar O que acontece Esse cara aqui Será que ele está acelerando Será que esse cara aqui acelera mesmo Então Pois é Porque está todo mundo E é um jogo Para mim também Para mim também Para a gente conseguir andar na frente A gente tem que melhorar isso Isso e isso Se eu não falar isso Diretamente assim Eu não estou sendo um bom profissional Porque eu vou ter que falar isso e isso E dar uma volta para falar que o negócio Casa não está boa Que o triângulo traseiro Da suspensão traseira Não está legal Depois que eu pensei Estava sendo muito 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 preto no branco Não pode ser assim E lá não sim Diga Mas esse engenheiro Ele mudou de um ano para o outro? Ou era o mesmo? Não Pois é O engenheiro do carro de 2003 Era um Do 2004 Era outro Que fez tudo diferente Que chegou lá Pelas notícias que eu vi Em jornais E revistas e tal Chegou lá Ganhando muito bem Com um salário bem legal E com um negócio Que ele tinha feito Já De carros anteriores Quem que era o engenheiro? Era o Gasconi Ah O Mike Gasconi Sim Era famoso Era famoso Era tinha nome Pois é Ele tinha nome E um negócio que ele tinha feito Que ele tinha feito Aquela Jordan 7up Sim Não tinha feito Ele tinha participado Daquele projeto Da Jordan 7up E tinha participado De algumas coisas Ele tinha Tinha saído da Renault Para ir para a Toyota Então ele participou também Do projeto da Renault Quer dizer O cara E o cara tinha Assim Ele passou por lugares Muito bons E fez coisas boas Sim Mas Quem te falou Que foi ele Que fez tudo sozinho Porque depois disso Aquele negócio Você passando pelo negócio Entende tudo Quando ele entrou Para a equipe E começou a contar Para mim Contar para o Olivier Panini Contar para todos os japoneses Como que ia fazer Assim 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 Cara O projeto Que ele te fala O jeito que ele contou Para mim Para o Olivier Para todos os japoneses Esse carro vai ser bom A gente A gente fica Pensa Porra Leão de reunião Esse negócio aqui Cara Leão de reunião É bom o Schumacher Ficar esperto É É bom o Schumacher Ficar esperto Porque se não Desse jeito aqui Eu acho que O Cristiano E depois você saiu No meio da temporada Entrou o Zonta E como é que foi o Zonta Que eu não me lembro O Zonta Não fez nada de diferente Quer dizer O carro continuou ruim Dali para pior Na verdade Depois Entrou No final do ano O Zonta O Zonta Era piloto de teste Era piloto de teste Já desde o ano anterior Certo E depois entrou Se não me engano O Trulli também No ano seguinte Então quer dizer Continuou Mas nada deu Nada deu em nada A Ralf Schumacher Entrou lá também Entrou Entrou Então assim Acabou que todos esses Eu não acompanhei tão de perto Como eu tinha acabado De sair de lá Estava aqui meio que Bicho desses caras lá Mas eu não vi direito Mas eu vi que não mudou nada Nada não Absolutamente Se mudou não Piorou Piorou Do meu primeiro ano De 2003 Que eu não conheci Nenhuma pista Dali Para 2004 5, 6 Só piorou Só piorou Imagina Com o Trulli Ralf Schumacher Caras que Tem experiência no negócio Já E só andaram Para trás Dali em diante E eu lembro de uma coisa Que é uma coisa Que é coisa de O respeito que eu tenho Pelos japoneses De ter trabalhado com eles Esse tempo todo Uma coisa que aconteceu Depois Começo de 2006 Na corrida de Long Beach Que é onde a base Da Toyota Nos Estados Unidos É lá do lado Sim, sim Ali na Califórnia Do lado de Long Beach O Pence Que tem uma Concessionária Monstro lá também Então assim Então é o lugar Que eu já fui Inúmeras vezes Lá da TRD Da Toyota Racing Development É lá do lado Então eu lembro Que cheguei lá Na primeira corrida Da Indy Pela Dale Coyne Em 2006 Eu lembro que eu cheguei lá Um japonesinho Lá com camisa da Toyota Assim, assim Eu vi o cara Andando lá pelo paddock A Toyota lá do lado Eu não dei muita Não conheci o cara Não falei nada Mas Indo andando de um lado Para o outro Do box Pitlane Uma hora E chegou o japonesinho Da camisa da Toyota Chegou para mim Da Mata-san Falei assim Oi, tudo bem? Eu sou não sei quem Não sei quem Eu vim aqui Em nome da Toyota Porque aquilo tudo Que você nos falou Lá em 2004 Que a gente já achou Isso, isso, isso A gente conseguiu Enxergar tudo aquilo Agora Então eu vim aqui Pedir desculpas Em nome da Toyota Que a gente estava errado Eu falei assim Ué, cara Eu fico Eu fico Feliz por vocês terem Me pedirem desculpas Assim Tarde demais Pelo meu lado profissional Mas é um negócio Que te toca Como pessoa Como profissional É um negócio que é legal Falei assim Pô, legal, cara Legal, toca Que bom que vocês viram Tomara que dê tudo certo Assim, assim E sorte para vocês Não, agradeço A gente quer agradecer E pedir desculpas mesmo E tal, tal, tal Falei assim Não, beleza Bola pra frente E que fim levou O Gascogne, né? Pois é Eu não tenho nem ideia Eu não me lembro O que aconteceu Eu sei que no final das contas Eu tive notícia dele Sabe No Force India Ele teve por lá também Que também não fez nada É, Force India É Então assim Eu sei que da Toyota Seu um lugar Talvez naquela época A Force India Era a pior equipe Então se você sai Se você sai Se você sai De um projeto E vai pra uma Force India Porque não foi bem, né? Não, mas ele, Teo Pra Sério, ali Pra contar o caso Pra te contar o caso Do projeto Que ele vai fazer Como vai ser feito tudo Você fala assim Nossa Eu lembro que eu falei assim Eu fiquei animadaço Assim Eu lembro que eu disse Pô, mas eu sou estreante Aqui nesse negócio Fiz só um ano, né? Mas eu olhei pro lado Pro Olivia Panique Que era meu companheiro de equipe Que tem mais de 10 temporadas Eu falei Pô, Olivia Você tá animado assim Que eu tô achando Que esse cara Eu falei Pô, esse cara Pô, esse cara Aparece, hein? Olivia Eu falei Pô, se o Olivia Tá achando isso também Eu falei Pô, legal, né? Vamos pra cima das Ferrari A impressão Mas se vender o peixe O cara é profissional Agora Pra fazer direitinho Depois Eu não O nosso tempo Já foi Mas antes da gente ir embora Eu vou fazer uma pergunta Pra você Tá feliz? Como é que tá A tua vida? Eu tô feliz Tô legal aqui Tô Uma realidade Muito diferente Mas eu sou um cara Eu me julgo Uma pessoa muito feliz Por tudo que eu fiz Que eu passei E tá na vida Que eu levo hoje aqui Tô feliz pra caramba É, e aí eu fico feliz Te ver feliz E parabéns Porque como você falou Foram 16 anos só De carreira E uma carreira vitoriosa Que eu falei No início do programa Eu reafirmo Um do Olha que eu Acompanhei muito Piloto bom E um dos melhores Pilotos que eu já vi Eu coloco você No nível de Gilt Ferran Também em termos de Desenvolvimento de carro Em termos de Dedicação Essa coisa de Vou melhorar Um décimo ali Vou trabalhar aqui Nesse acerto Isso é raro E hoje Tá cada vez mais raro Porque hoje Apesar do piloto Ter muito valor No desenvolvimento do carro Mas hoje você sabe Que era tudo computação E naquela época Não era tanta computação Como é hoje Não era tanta eletrônica Como é hoje Ali tinha muito Do feeling do piloto Ainda No desenvolvimento Nem no acerto No desenvolvimento Primeiro Obrigado Teo Por me colocar No nível Que você me colocou Obrigado mesmo Mas Eu acho Isso sempre Na Fórmula 1 Engraçado Que na Indy Como o carro Não é tão aerodinâmico Lógico que é muito Aerodinâmico também Mas tem muita coisa Que você pode fazer Em termos de acerto Do carro Na Fórmula Tudo tão rígido Já isso Em 2003 2004 Quando eu estive lá Imagina hoje em dia Então assim Em termos de suspensão E tudo mais É praticamente Zero Que se pode mexer No carro Mas Mesmo Mesmo assim O piloto Continua Continua A voz final E para ir mais rápido O que tem que fazer Porque no final das contas Se você entrar na curva Dessa velocidade aqui De uma velocidade X O carro vai sair de frente Ou vai sair de traseira Se não sair de nada Entra mais rápido Concorda? Um 16G da NASA Para chegar a essa conclusão Se não está saindo de nada Está devagar então E acelera mais Que vai sair de alguma coisa Então O piloto É o cara que vai saber E lógico O carro nunca É o mesmo Em todas as curvas Em todas as condições De todas as pistas Então você tem que saber Filtrar ali O que por exemplo Se melhorar a traseira Talvez vai piorar A frente naquela curva Mas vai melhorar A tração Nessa, nessa, nessa E nessa e nessa Então em termos de tempo de volta Melhor trabalhar na traseira Agora Ou vice-versa Então se eu não Preciso de mais frente aqui Porque vai piorar a tração Na saída daquela curva ali Mas vou melhorar a frente aqui Aqui, aqui, aqui Lógico de pista para pista E de Condição do carro De temperatura De vento De 200 outras coisas O número de variáveis Dentro dessa equação É Infinita Não é infinita Não, mas é Um número muito grande Sim, sim Então eu acho que nessa parte Eu acho que o piloto ainda Consegue muito bem Direcionar a equipe Não vamos trabalhar na frente A gente precisa trabalhar na frente Em curva de média Ou de curva de alta De baixa O que for E que os caras Com a telemetria E com tudo mais Eles conseguem Ver Então nessa velocidade Que ele está falando A gente tem que melhorar A frente Como mecanicamente É pouca coisa Que se pode fazer hoje em dia Eles sabem exatamente A frente Nessa velocidade Que ele diz É a frente do carro Logicamente o carro Quanto mais Pressão aerodinâmica Mais o carro A pressão aerodinâmica Encosta o carro no chão Certo Ele vai ficar mais próximo do solo Vai ficar mais próximo do solo Então o cara vai saber Então a gente precisa De fazer alguma coisa Aerodinâmica Que vamos supor Uma curva a 150 km por hora O carro vai estar Deixa eu tomar um número também A 2 mm Aqui na frente A 4 na traseira Então vamos focar Para melhorar aqui Fazer o trabalho Com essa Inclinação aqui do carro Que ele está querendo Que melhore aqui Assim Mais a frente Então O cara consegue Traduzir o que o piloto pede Olhando na telemetria Por isso Ele consegue ver Exatamente a altura Que o cara está pedindo Para que melhore Ali, ali, ali Ou ali Então É muito Isso logicamente Te poupa de testar 200 amortecedores diferentes Asas diferentes Coisas diferentes Então Você consegue fazer mudança Muito mais precisa Para aquele exato lugar Que muitas vezes pode acontecer também De piorar demais Outros Achei que piorar pouco Ali Mas piorou mais do que eu achei Então assim Aí é É parte do jogo Que no final das contas É a história do cobertor curto Então se é coberto todo Você nunca vai estar Bom A gente vai ter que fazer Vai ter que marcar outro podcast Falar um pouco de isso É só Só mais uma coisa Que eu queria perguntar Mas a gente foi falando De automobilismo Você Adamata A fábrica de bicicleta Ou seu pai E roupa E roupa de bicicleta E roupa de bicicleta Então É Seu pai Ele Era do automobilismo também Também Você Agora você Você está no esporte Né É Assim Praticando Né Correndo E tal Mas tem alguém também Que compete Em relação com Alguma coisa de bicicleta Na sua família O meu irmão Do meio O Gustavo Ele começou Ele na verdade Ele foi formado em design E ele começou Com o negócio de capacete 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 Mas ele Ao mesmo tempo Ele sempre foi ciclista E começou a entrar Na corrida de bike Corrida de bike Corrida de bike E aí Um belo dia Ele pensou assim Pô Fazer capacete Logicamente É uma coisa difícil Com um mercado Não tão grande Então ele pensou assim Pô Vou começar a fazer Uma camisa de bike Aqui Porque negócio de design Aqui Assim Assim Eu tenho essa camisa Aqui Que eu uso Da Chutando Da Nike Da Adidas Não sei quem Não sei quem Não sei quem Então eu consigo pegar Aqui mais ou menos A modelagem do cara Aqui A manga aqui Assim 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 Eu ponho um design Muito louco Aqui Porque eu sou formado Em design Então eu tenho a manha Total do design Deve ter pensado Alguma coisa Assim E começou A fazer Sua camisa Dessa forma Mas por causa De vício De competir Em bicicleta Que ele tinha Ele foi ciclista Um ciclista De treino Mas de competição Era mountain bike Mas o treino Sempre é ciclismo Então O entusiasta Ele sempre foi De amor ao esporte Mesmo Que ele fez isso tudo E nessa época Coincidência ou não Foi quando Foi em 99 Que eu comecei Na Indy Eu lembro que Até em 98 Eu só corria Nadava Corria, nadava Corria, nadava Eu lembro que Em 99 Meu irmão falou assim Cara Aqui em BH Ele já andava de moto Fazia moto de motocross Trail Fazia Andava de moto É Em trilha mais Mais em trilha E em motocross também Mas aí ele Se quebrou Muito Andando de moto Principalmente motocross Aí ele falou Um dia ele falou assim Cara Parei de andar de moto Porque eu estou me quebrando Demais Porque moto é uma coisa Um motocross E trem Ele se machuca muito Ele parou de andar Porque machucou demais E começou a andar de mountain bike Que um outro amigo dele Que andava de moto com ele Contou esse caso Para ele Eu larguei a moto Porque eu não aguento mais machucar E começou no mountain bike E ele descobriu o mountain bike E achou a coisa mais legal do mundo E começou por isso E aí Coincidência ou não Em 99 Eu começando na Indy E eu vim para Em 98 para 99 Eu vim para cá Para as férias Aqui em BH Foi quando eu tinha ganhado Indy Light E para a Indy No meu primeiro ano Eu lembro que o Gustavo Meu irmão Falei assim Cara Você não sabe o tanto Que andar de mountain bike É legal não Você não sabe Para dar preparo Cara Ainda mais para você Para você colocar Num carro de corrida Assim Você não está entendendo Eu comecei a fazer Um mountain bike também Eu já tinha feito anteriormente Quando eu tinha Sei lá 20 19 anos 20 anos Alguma coisa por aí Mas eu tinha parado Porque eu estava viajando Estava correndo E tal Eu tinha parado Aí comecei a andar de bike E aí Quando eu fui começar Na Indy Em 99 Descobri que o Christian Fittipaldi Era viciado E está cada vez mais Aí eu já conectei Com o Christian assim O Christian morava lá Em Miami também A gente já combinou Assim Todo dia de manhã Quando a gente estava lá Não estava treinando Nem correndo Não tem nem que combinar Está a hora mais ou menos Assim ali No pedágio Tal De pedágio Para que biciclete Que era o nosso ponto de encontro Então está lá Não tem nem que ver Então a gente começou A andar todo santo dia Eu comecei a viciar Naquele negócio E a diferença que fez Para mim Dentro do carro de corrida Foi uma coisa grande Cara Foi uma coisa que Deu muita diferença E assim Eu corria Nadava Corria Nadava Mas com a bicicleta Eu acho que Pelo tempo de exercício Que na bicicleta Que é muito mais longo Não tão Não tão maçante Quanto uma corrida Vamos dizer assim Corrida a pé Legal pra caramba Mas cansa Me imola Cansa Então comecei Aí eu entrei nessa onda Também com o Christian Com o meu irmão Tendo me colocado O negócio E nunca mais parei Continuo do mesmo jeito Bom Valeu Inscreva-se no nosso Canal do Youtube Acompanhe a gente No Twitter Podpai.podfilho No Instagram Podpai.podfilho E também no nosso canal de cortes É E hoje O Anselmo Ele não tá com a gente Porque ele tá de férias Ficou lá em São Paulo Nos próximos episódios Que a gente tiver aqui Em BH Ele não vai estar também Christiano, brigadão Obrigado mesmo Obrigado, obrigado Alegre Abraço grande A gente vai ter que marcar Outro podcast Porque agora Eu quero conversar Com o Nandinho Também Agora você me contou Que o Ale gosta Muito de música Isso Ele também toca Eu até Eu toco guitarra Desde que eu tenho Guitarra não Violão Violão desde que eu tenho 12 anos Eu toco guitarra Desde que eu tenho 13 Nunca parei É Eu ia até perguntar Isso também É Blue Ball O nome da banda Blue Ball Já tive o Blue Ball Já tive o Golfinhos No Si Já tive um monte de banda Já Vamos voltar aqui Em BH Com a certeza Obrigado, gente Valeu Forte abraço E cuide-se bem Obrigado da banda Muito bem Obrigado Obrigado.